MÚSICA Toca no meio pro Elton, tentou o passe, olha que boa jogada do Simão pro Alemão, pra trás, que lindo lance pro segundo! GOOOOOOOL! 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 Ed Welton Edu Ituano Vai para a cobrança Quem vai para a cobrança é o Elton Partiu, bateu para o gol Gol Ed Welton Edu Ituano Com seis minutos Do primeiro tempo O Elton faz aí a saudação Bateu de pé canhoto no cantinho direito Do Vinícius Uma chance para o Ituano Toda a concentração de o Elton Autoriza o hábito Tomou muita distância Partiu o Elton Cobrou o pênalti Gol E aí Raul Vai para você No Ituano O Elton Camisa número nove Sai na frente O Ituano Na cobrança de pênalti Pé esquerdo do Elton Como manda o figurino Bola para um lado O goleiro para o outro Ele esperou Luiz Carlos definir E só tirou do goleiro do Monte Azul O Elton Agora Zero para o Monte Azul Um para o Ituano Agora o Ituano tenta sair jogando Aí o Elton Toca Pelo canal Entra no site www.sociopfc.com Segura Elton Segura Elton Vamos junir Vamos dentro Com o Alemão Lançamento aqui para o Elton Meio de zagueiro Mas conseguiu controlar E agora fez um belíssimo passe O Ituano só jogou em casa Na primeira rodada Fez quatro a zero No Minasso Pela sua tradição Alemão toca a bola à frente Quem aparece para jogar É o Elton É por dentro Joga curto Para o Elton Jogada bonita Grande lance Para o Alemão Para sair o gol Mas só encaixa bem o passe Do Elton Ituano Rio Branco A última vez que jogaram Jogaram em 2007 O Ituano venceu por um a zero O time do Rio Branco De americana Pro Oeste Deixou a lanterna Para o sertãozinho Olha a bola erguida Pelo Alemão Tocou no travessão Vamos ver O Alemão levantou Toque de cabeça do Elton Olha a gente vê Esse ângulo Tira qualquer dúvida Para você que está vendo O jogo no Sport TV Cabeceou firme o Elton O goleiro não consegue Chegar na bola Melhor consegue Chegar na bola Faz a defesa Toca para o Elton Está passando o Jean Pablo Lá pela esquerda Bolando o Elton Para o Jean Pablo São três toques de cabeça Seguidos ali Até chegar ao Elton Aí o autor do gol Do Ituano Limpa a jogada Abre bola Para o Alemão Parte o cruzamento Para a área Falha o azaga O Elton chega tocando Ela vai para fora Pela linha de fundo Olha de novo o lance Olha Guilherme falha Ela bate no rosto Bate o lateral Na direção do Elton Escora bem no peito Protege Chega a marcação Ali em cima dele Do Baiano Contra a Ponte Preta Vamos completar o ataque Já já Eu vou responder para Laura O Renato também Vai dar a resposta dele Oswaldo A gente já comentou Que a fase do Paulista Não é nada Olha o Ituano Primeiro foi para o chão O árbitro marca Aí o lance O Elton dribla É quem empurra de fato O Vinicius vem de frente Mas quem Por esse ângulo Claramente dá para a gente ver Por esse ângulo Dá para perceber Bola vai sobrando aqui para o Vinicius Ih rapaz O Vinicius se complicou todo Foi para o chão E agora Agora é falta Por esse ano Não dá para a gente ver Se ele tocou na bola Ainda não tocou Agora saiu Vamos ver se ele toca Não toca Já estão na série A2 do ano que vem O jogo vale muito Todos os jogos valem muito O único jogo que não vale É o Santos se enfrentando O time do Sertão O Luiz Carlos Recuperação Realmente é uma equipe do interior Vai a final desse campeonato paulista Se colocarmos Santo André Que não é do interior Mas não é Lançamento aberto aqui na esquerda Elton Elton recebe Paulo Sérgio se recompõe A zaga da Lusa Vai se acertando Elton tem a posse de bola Elton um pouco mais atrás Quem aparece para jogar É o Alain Alain com o presidente Juninho Juninho Alain Aí o Roque Deixa passar Quem recebe é o Elton De novo No Roque Júnior Está na área Chegou a risco O gol Gol Do Ituano Do pentacampeão Roque Júnior Na marca dos 40 minutos desse segundo tempo Os pentacampeões se abraçam O campeão do mundo pelo São Paulo Rafael Santos De um lado O Elton Quase fazendo o gol do Ituano Do outro lado O goleirão do Botafogo Pegando o pênalti O Rogério Senni Que era contra a paradigma A idade que ele tem E correr mais que todo mundo É brincadeira O Elton O Elton Juninho Podia ser lançado O Elton O Elton Bomba de pé esquerdo Rafael Santos Alemão Na cara do gol O mundo faz o cruzamento O chute de primeira Faz o lançamento para frente O Elton Vai bater para o gol E ela passa a esquerda Lançamento à frente Do alemão O Elton Protege bem na perna esquerda Ótima abertura Para o Juninho Paulista Ainda por isso É que não tem data Para estrear Mas está bem fisicamente Assim que resolver O problema de papelada Ele estreia O Elton Vamos lá. Vamos lá.